Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall e há quanto tempo, não é mesmo? Quanto tempo faz que eu não faço um vídeo pra vocês aqui? Quanto tempo faz que a gente não conversa? Na verdade não faz tanto, né? Quem acompanhou a última live ali, deu jogando Call of Duty ali, tempo pra trocar uma ideia, mas em vídeo mesmo faz tempo que eu não faço nada. Rapaziada, é o seguinte, vídeo breve, vídeo explicativo e eu queria trocar uma ideia com vocês que o canal pode voltar sim, beleza? Quem me acompanha no Instagram já viu, eu fiz um stories lá explicando que estão acontecendo algumas coisas aqui em torno do canal que pode ser sim que essas coisas façam com que o canal volte, beleza? Aí eu queria deixar bem claro pra vocês, queria agradecer primeiramente a todos que ainda estão aqui no canal, a todos que acompanham o canal e a todos que foram até o meu Instagram e me mandaram um direct, um direct não, um direct, né? Que me mandaram um direct de apoio, dizendo pra que eu faça qualquer outro tipo de conteúdo que eu goste, me dando toda a moral possível e eu queria agradecer isso aqui publicamente a cada um de vocês que tomaram essa atitude, foram lá e pediram pra que o canal voltasse, beleza? O canal continua crescendo, mesmo fazendo quase dois meses que eu não posto nada, o canal continua crescendo, continua tendo bastante visualizações e graças a isso estão surgindo algumas oportunidades, estão surgindo algumas colaborações, vamos dizer assim, que eu ainda não posso mencionar pra vocês, mas estão acontecendo algumas coisas aqui em torno do canal que me deixaram esperançoso e que me animaram, tá? Então juntamente com esse feedback de vocês e juntamente com tudo que vem acontecendo, eu gostaria de vir aqui e informar vocês que existe a possibilidade do canal voltar e talvez o quanto antes, tá ok? Como vocês viram, o fundo do cenário já tá todo desmontado, eu ainda vou ter que mexer em algumas coisas, eu estou definindo os conteúdos, vão ser conteúdos diversos, não tenho certeza ainda se vai ser de segunda a sexta, se vai ser todos os dias, se vão ser 3, 4 vídeos por semana, mas a única coisa que eu sei é que por enquanto FIFA 20 não vai entrar no canal, tá ok? Então tipo, nada me impede de no FIFA 21, ah, mudou alguma coisa, o que eu duvido muito, mas mudou alguma coisa e me chamou atenção e eu quero gravar o modo carreira, nada me impede de gravar, tá? Mas esse canal não vai ser um canal focado somente em FIFA, tá ok? A gente vai fazer um canal amplo de games aqui, onde teremos talvez notícias, teremos gameplays, teremos lives aqui no YouTube mesmo e depois futuramente a gente pode partir pra ampliação dessas lives em outras plataformas, eu não sei, mas por enquanto serão todos os conteúdos aqui no... Eu ia falar no Facebook, mas não, aqui no YouTube, beleza? Então eu queria fazer esse vídeo breve e queria deixar vocês aí cientes de que o canal pode voltar sim. Estou esperando algumas respostas, estou esperando algumas coisas acontecerem, assim que essas coisas forem acontecendo, eu vou trazendo as notícias, eu vou trazendo aqui as novidades, na verdade, pra vocês aqui em vídeo e vou trazendo pra vocês lá no Instagram também, tá? Então se você ainda não me segue e quer ficar por dentro do que está acontecendo aqui no canal Marshall, me segue lá no Instagram, o link tá aí na descrição, beleza? Rapaziada, obrigado por enquanto, muito obrigado mesmo você que deixou o direct lá, que foi lá e deu força. Cara, só tenho a agradecer a essa comunidade que vem crescendo do canal Marshall aqui, viu? Muito obrigado a cada um de vocês, espero vê-los o quanto antes, fechou? Grande abraço e tchau! Tchau!